Olá pessoal da PTV, olha segundo uma pesquisa realizada pelo IBGE, pouco mais de 11% da população brasileira não tem dente algum, verdade, nenhum dente, isso em número, seria mais ou menos 16 milhões de pessoas sem dente um pouco mais do que a população da cidade de São Paulo, aí totalmente banguela para poder falar sobre os cuidados que devemos ter com o dente e como é feita a manutenção diária convidamos aqui o doutor e professor Renato Panza que vai falar para a gente sobre isso, né doutor? Escovar os dentes regularmente é o primeiro passo? Obrigado por ter aceitado o nosso convite aí também É isso mesmo Alexandre, primeiro agradecer o convite, a gente estava conversando agora há pouco fora do ar sem querer sobre isso e esse costume, esse hábito que nós temos de escovar os dentes ou que nós devemos ter, né? De escovar os dentes sempre após as refeições, três vezes ao dia, é vital se a gente não fizer isso, não manter essa regularidade, com certeza os problemas vão aparecer então, o fio dental, antes e depois da escovação, são o mais importante É o principal motivo a falta de escovação para esse número tão grande de pessoas sem dente? Ou tem outros motivos também? Existem outros motivos que colaboram, que devem ser evitados hábitos ruins, por exemplo, como o tabagismo, o álcool em excesso mas o principal é a deficiência da higienização quando a pessoa não consegue higienizar de uma forma adequada, de uma forma correta com certeza os problemas vão aumentar O medo do dentista, de ir ao dentista, é aquele motorzinho faz também com que as pessoas evitem fazer uma visita regularmente a cada seis meses, é isso? A manutenção? O ideal seria a cada seis meses se a pessoa puder ir uma vez ao ano, já está bom É, um exemplo, a gente está entrando agora em outubro rosa que fala sobre o câncer e muitas vezes é descoberto um câncer de boca, língua, com o odonto, né? Exatamente, você sabia que o terceiro tipo mais comum de câncer no Brasil segundo o Ministério da Saúde, é o câncer de boca Uau! É, e as pessoas acabam negligenciando isso então é interessante que essa frequência de consulta seja mantida, sim mas é importante também que as pessoas em casa prestem atenção em como está a saúde bucal quanto mais cedo, quanto mais precoce for essa consulta para que ocorra o diagnóstico, maior a chance de cura quando o diagnóstico é feito de forma precoce o índice de sucesso desse tipo de problema chega a mais de 80% é muito alto de que maneira que a gente pode educar as crianças a ter hábitos saudáveis? Para as crianças é essencial que exista uma combinação desses hábitos saudáveis que são o uso do fio dental, a escovação na hora correta e o equilíbrio na dieta também é interessante que a criança possa comer de tudo que ela explore o mundo, os sabores, que ela possa comer doce também não há problema nisso porém é importante que ela seja educada após a ingestão desse tipo de alimento fazer uma boa higienização e também, como a gente tinha falado para os adultos, para as crianças é muito válido essas visitas periódicas, no caso delas, ao donto pediatra se possível, começar quando aparecer o primeiro dentinho da criança já do outro lado, que são os idosos tem essa cultura de dizer que com a idade perde-se os dentes isso é mito também é, não deve ser entendido dessa forma, na verdade as pessoas pensam puxa, eu vou ficar velho, vou perder os dentes mesmo não é bem assim o que acontece com a idade é que o processo de envelhecimento ele vai levar a algumas mudanças no nosso corpo nas pessoas de 40, de 50, na 4ª, na 5ª década de vida é super comum que a pessoa tome alguma medicação e às vezes não é um remédio só são dois, três, a pessoa tem aquela caixinha de comprimidos as estatísticas mostram que até 70% desses medicamentos os de uso para hipertensão, por exemplo eles podem provocar uma diminuição bastante grande do fluxo de saliva então, quando existe uma diminuição muito grande do fluxo de saliva a chance de alguns problemas acontecerem aumenta bastante além disso, nessa idade que eu estava falando depois da 4ª década de vida os problemas periodontais que são os problemas que envolvem a gengiva e o osso em volta dos dentes que é o que segura os nossos dentes na boca aumentam muito então a chance da pessoa poder ter algum problema que pode levar a perda até de um dente ou de mais dentes o que não é nada legal aumenta bastante o que traz de novidade nesse aspecto no aspecto estético, a odontologia no aspecto estético, hoje em dia, a gente tem uma gama muito vasta de tratamentos disponíveis então, em relação à parte estética, principalmente o que é mais falado hoje o que mais a gente acompanha na televisão a gente acha muita informação em internet também é sobre as facetas de porcelana que as pessoas hoje chamam de lente de contato de porcelana existe uma pequena diferença entre elas que é basicamente a quantidade de desgaste que é feito no dente do paciente para fazer uma faceta, por exemplo normalmente está na parte anterior é feito um desgaste de 0.7, 0.8 milímetros é pequeno já para fazer as lentes que são essas facetas mais modernas pode-se dizer assim o desgaste é bem menor o desgaste é da ordem de 0.2, 0.3 milímetros em alguns casos não precisa nem desgastar o dente qual o primeiro passo para quem pretende ter um belo sorriso? é fazer uma avaliação? é, tem que fazer uma boa avaliação tem que procurar um profissional especializado de preferência com alguma experiência ou que esteja bem atualizado no assunto a durabilidade dela, por quantos anos? você só tem ideia? varia bastante depende muito do cuidado que a pessoa tem mas varia de 10 a 20 anos qual é a dica para ter uma boa escovação para a gente poder finalizar? a melhor dica para uma boa escovação na verdade eu falo sempre três dicas a primeira é quando você for escolher a sua escova dental na farmácia ou no supermercado comprar uma escova, Alexandre, de cabeça pequena normalmente elas têm uma numeração use as de cabeça P30 ou P35 quanto menor for a cabeça da escova maior a possibilidade de ela alcançar aquele lugar mais escondido da sua boca olha só segundo, tente usar escovas com cerdas macias ou extra macias de preferência e terceiro, é trocar a escova com uma regularidade o tempo correto para a escova durar é em torno de três meses se você está trocando a escova antes porque com um mês a sua escova já está toda aberta a área das cerdas você pode estar fazendo força demais mas se a sua escova dura seis meses e está do mesmo jeito você pode estar escovando tempo de menos o tempo ideal para uma boa escovação é em torno de uns três minutos se você seguir isso com uma técnica correta que o seu dentista pode te ensinar vai ter sucesso tem mais informações quem queira conhecer um pouco mais do seu trabalho, doutor? tem sim tem no nosso Instagram que é o arroba doutor leonardo panza é só seguir lá todo dia tem informações novas postagens novas algumas fotos para vocês entenderem melhor como funcionam os procedimentos e tem também no site que é o site da minha clínica que é one, de um em inglês oneclinic.com.br doutor, obrigado foi esclarecedor o bate-papo eu que agradeço obrigado espero que você de casa tenha gostado siga essas regras e tenha um belo sorriso a gente vai para o intervalo e daqui a pouquinho tem muito mais aqui na PTV não sai daí e aí Obrigado.